Lula 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 Loura louca, aquela loura louca, louca, muito louca Quando você tome cuidado com a loura lá Deve ser odiado, mandou passear Pensa com a língua que fora, que sabe adorar Quando a bola rola o bicho tem que pegar Loura louca, aquela loura louca, louca Aquela loura louca, louca, muito louca Aquela loura louca, louca, louca Aquela loura louca, louca, muito louca Vem balançado que é seu e a natureza me deu De outro planeta, para os ofertos e essa mulher A gente sabe que é leve, só não pode E esse que é um papo do bem, caiu no seu vai e vem Vai brincar de moleque Vem balançado que é um papo do bem Já não consegue esquecer A loura louca É uma loura louca, louca, toda louca É uma loura louca, louca, muito louca Vem balançado que é um papo do bem, caiu no seu e a natureza me deu É um papo do bem, caiu no seu e a natureza me deu É um papo do bem, caiu no seu e a natureza me deu É um papo do bem, caiu no seu e a natureza me deu